Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Gi do canal Meu Diário e Vídeo. Hoje, gente, eu vim trazer um videozinho pra vocês pra falar sobre a cirurgia do Diego, né? Que muita gente acha, assim, que acabou por ali, mas não acabou não, gente. A cirurgia, ainda a gente tá em recuperação ainda, né? E terminou, né? Foi retirado o tumorzinho que tava lá, foi pra biópsia, graças a Deus não deu nada, como eu falei, né? Só que a gente tá num procedimento meio puxado, hein? A gente tem que... O médico passou seis lavagens pra fazer por dia no início, né? E a gente foi fazendo, fazendo, fazendo. As lavagens, eu vou mostrar pra vocês, é com a seringa dessa aqui. A gente enche com 10ml de sono e aplica lá no buraquinho, nesse buraco aí que vocês estão vendo aí no exame que eu vou mostrar pra vocês. E injeta, lava, injeta de novo, lava até sair certinho, né? Esse procedimento vai durar uns dois meses ainda. Ele tá com uma cânula lá dentro, né? E precisa se lavar. Daí, agora o médico diminuiu pra três vezes por dia, né? E a rotina continua. A minha vida não é só festa, não é só fazer comida, não é só brincar, só rir, só gravar vídeo, né? Eu tenho minha rotina pesada também e eu gostaria de estar mostrando pra vocês isso aí. E é cansativo, gente. Não é fácil não, mas com fé em Deus vai dar tudo certo, né? E ele tá se recuperando muito bem, graças a Deus. Agora a gente tá fazendo as três lavagens, né? Só três lavagens. Essa agulha tá estranha, olha pra vocês verem. É uma agulha torta, né? Que a gente coloca lá dentro, aplica, sai tudo pra fora e depois vai de novo. Isso aqui é soro, né? Aí, na última lavagem que a gente faz, a gente põe 5ml desse aqui, né? Fazendo propaganda, não, mas passou, né? Esse daqui. 5ml desse aqui, com mais 5ml de soro. Aí, depois desse aqui, ele não pode beber água, não pode comer, não pode nada, né? E eu só vim trazer uma satisfação pra vocês, né? E como que funcionou essa cirurgia dele. Gente, isso aí, ele começou a sentir uma dor de ciso. A gente achamos que era o dente ciso que tava nascendo, né? Só que, na verdade, não era dente ciso. Depois que fez o raio-x panorâmico, né? Aí mostrou que não era dente ciso e precisava de um bucomato facial, né? Como eu falei. A gente foi pra particular, né? O pai dele, graças a Deus, arrecou com a cirurgia, né? A cirurgia não foi barata, foi muito cara. Foi acima dos 3 mil reais, falar logo assim pra vocês terem ideia. E foi tudo pago. Graças a Deus, foi tudo pago certinho os exames, né? E ficou agora o procedimento, né? Que é um pouco cansativo. Ele ficou muito tempo em casa, de atestado, né? Ele estuda lá no Instituto Federal. E eles conseguiram lá um técnico de enfermagem pra fazer as lavagens quando ele fosse pra lá, né? Inclusive, tá fazendo, né? E tá essa rotina. Quando ele tá lá, faz. Quando é no horário de estar em casa, é eu que tenho que fazer. Aí eu faço comida, mando comida pra faculdade, cuido dele, lavo boca dele, dou comida de cedo. É aquela rotina. Faço coisa pra vender e é desse jeito. A minha rotina é cansativa. Não é só festa. Não é só alegria, né? Eu vim trazer só um pouquinho pra vocês sobre isso aí, entendeu? Que eu mesma, eu não tava... Eu nunca vim falar sobre essas coisas, né? Eu vim sabendo isso agora. Porque o dia que teve esse problema, né? Eu nem sabia que existia isso, né? Mas a gente, né? É vivendo e pegando experiência das coisas, né? Aí aqui, gente, eu uso luva, máscara, tudo pra fazer a lavagem nele, né? E a seringa, certinho. A seringa é trocada uma vez na semana, né? A gente troca agulha, troca a seringa, tudo certinho. Pra tá fazendo esse procedimento nele. Cade infecção, tudo é passado. Álcool 70, é tudo guardado certinho. É bem lavado, esterilizado. E é dessa forma aí que a gente tá aí, né? Aí daqui dois meses, como eu falei, vai fazer a remoção, né? Dessa cânula que tá lá. E vai fazer uma cirurgiazinha pra costurar o buraco, né? E com fé em Deus, ele vai tá bom. Em nome de Jesus, por enquanto ainda a gente tá nessa luta, né? Mas, com fé em Deus, vai ficar tudo certo, vai ficar tudo beleza, ó. Já tá ficando tudo beleza, em nome de Jesus. E é só isso que eu vim trazer pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? E se inscrevam aí no canal, gente. Quem não é inscrito, se inscreve aí. Já se deixa aquele like aí. E quem passou por esse procedimento também, se tiver alguma dica aí pra dar, quem passou por isso também, eu, na verdade, eu nem sei o nome disso direito, né? Porque fez a biópsia lá, deu um negócio lá, como seu nome, né? É uma coisa estranha, mas não é nada, assim, de grave, não, entendeu? Mas, é uma coisa, assim, complicada, né? E é isso aí que eu vim trazer pra vocês. Um beijo a todos e fiquem com Deus.